Quando Jesus te chama e tu não vens Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém Mas voltas triste como ninguém Por que voltar pro frio gelado que destrói E abandonar os braços de amor do Pai Por que insistir no que te faz tão mal No que te rouba a paz Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar Pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar Pra depois Quando Jesus te chama e tu não vens Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém Mas voltas triste como ninguém Junto de Cristo existe sempre um bom lugar Onde calor e abrigo podes encontrar Com ele a vida pode retomar Sua força e seu vigor Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar Pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus Jesus está sempre de braços abertos No passado ele socorreu doentes Aliviou aflitos Libertando-os de seus pecados E hoje Ele deseja fazer o mesmo contigo Deixe as sombras E vem pra Jesus Quando Jesus te chama e tu não vens Pra onde vais Então Deixe as sombras